Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui, campanha bem desafiadora, Navarra, apesar de que essa nova DLC, ela trouxe algumas facilitações aqui pra gente, né? Bom, pessoal, vamos lá, vamos pra Jogatina. Antes de mais nada, pessoal, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, se não ficar podendo de todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês. E eu também quero te lembrar sobre o meu curso de programação, tá? Eu sou doutor em ciência da computação, eu trabalho com computação, de certa forma, desde meus 13 anos de idade, então dá uma visitada lá, eu fiz esse curso com muito carinho, ele une muito conhecimento ali, todo aquele conhecimento realmente necessário de uma universidade, com conhecimento técnico que geralmente você vai, que vai ser necessário pra você trabalhar no mercado de trabalho, tá certo, pessoal? Então, dá uma olhadinha, vai ser maravilhoso poder ser o seu professor nessa jornada de aprendizado aí, tudo bem? Então, é isso, tem um cupomzinho de desconto também, pessoal, é importante, né? 20% de desconto é muito insano, é um valor quase irrisório pela quantidade de conteúdo que eu vou conseguir passar pra você, tá certo? Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos continuar nossa campanha, no último episódio nós estávamos atacando o Marrocos e eu olhei várias possibilidades aqui, pessoal, e eu decidi, tá, que na verdade vale a pena a gente fazer esse tratado de paz aqui, do jeito que tá pegando somente Tangers aqui, isso aqui meio que pisa no calo aqui de Portugal, de Castelo, mas enfim. Eu acho que é uma bela província da gente pegar aqui, eu vou pegar um pouquinho de expansão agressiva, mas eu acho que realmente vale a pena fazer isso aqui, tá? Então, vamos mandar esse tratado de paz aqui, a gente vai ganhar uma grana também, tô ganhando grana pra Castelo, né, isso é uma grande verdade, mas pra mim já tá ótimo pegar Tread Power, War Reparations, Pillage, tem muita coisa que a gente tá fazendo, né? Então, vamos mandar isso aqui, isso aqui tá ótimo e deixa nosso amigo Valência aqui pegar aquilo ali pra eles, tá certo? Eu vou transferir isso aqui pra Valência também, porque eu acho que eventualmente eu vou querer entregar isso aqui pra eles, então eu já vou fazer isso aqui e provavelmente esse lugar aqui também, que esse lugar aqui também é um natural, Treadport. Ah, mas é de SAF, esse lugar aqui é de SAF, e não daqui, ah, então não vai fazer diferença, bom, então tá tranquilo, vamos lá, deixa, vou pegar esse cara e trazer pra cá, 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 tá, e vocês venham aqui, eu preciso fazer essa cinja aqui meio espalhada, ficar de olho no que esse cara aqui tá fazendo, e eu fiz isso, pessoal, terminei essa guerra aqui contra Marrocos, porque Castela tá sofrendo pressão aqui, tá vendo? Pra ser muito sincero, eu não sei como Castela ainda não saiu da guerra, ele tá sofrendo bastante aqui, deixa eu fazer um soldadinho aqui, e eu vou tentar desfazer essas cinjas pra ele. Isso é necessário fazer isso aí pra ele. Olha aí, soldados, não preste atenção onde o Tunísio tá vindo, ele tá vindo pra cá, ah, você tá sendo atacado aqui por, por rebelião, né? Ok, tá lidando ali com rebeldes. Tá lidando com rebeldes esse meu amigo, aqui ele tá retomando isso aqui, tá vendo? O exército do Tunísio tá aqui, retomou, provavelmente ele vai vir guerrear aqui, não, provavelmente ele vai vir desfazer essa sede aqui, né? Ahn, Inglaterra é considerada uma great power, ok? Inglaterra tá em sétimo lugar aqui, beleza. Não vi quem saiu, quem saiu, foi Castela? Cara, foi exatamente Castela que saiu. Exatamente Castela que saiu, ok. Tô preocupado. Ahn, aqui não tem exército suficiente, eu não tinha reparado. Pelo menos mais dois regimentos aqui, deixa eu colocar esses caras aqui. É um péssimo lugar pra ter batalha, esse cara aqui tem tech 4, então assim, todas as coisas aqui estão contra a gente. A gente deveria tá fazendo essa sede aqui. Ah, deveria tá fazendo essa sede, eu não reparei, né? É só olhar uma coisa, ela ainda não aceita o tratado de paz. Eu preciso muito pegar a capital dele pra gente fazer pillage, se não tá valendo a pena. O pillage aqui é o que vai conseguir nos dar uma graninha. Vamos fazer essa church aqui, pessoal, aqui, tá? A gente vai dar uma graninha aí pra gente, eventualmente, então. Que vale muito a pena. A gente tá fazendo uma bela grana aqui, diga-se passagem, né? Nesse momento, quanto de trade power eu tenho aqui? Eu tenho alguma coisa de trade power? Eu não tinha pedido pra Marrocos transferir metade pra gente. Por que que eu não apareço aqui? Valência tem, né? Tem um pouquinho. Eu não tenho. Me chama atenção. Porque mesmo aqui eu tenho 0.2 aqui. Aqui de fato é 0, pessoal. Que coisa. Tá bom, vem. Mesmo a delícia, né? O cardeal lá em Milão. Ah, meu exército. Vou desfazer essas cílias aqui. Ajudar minha amiga Castela. Ela fica feliz quando a gente faz essa. Fica feliz. Ok. Vou vir pra cá. A gente mantém, né? Desfazendo essas cílias aqui rapidinho. A Castela sofreu agora. Ufa, que seque. Ai, galera. Tirei o olho, né? Deu ruim. Vocês não chegam. Melhor bater em retirada mesmo. Melhor bater em retirada mesmo. Foi total distração, tá? Ah, tá brincando. Descorte aqui, então. A gente consegue sair correndo e gritando. Mas eu tenho que tirar essa guerra aqui. E terminar ela antes do que eu gostaria. Ah, aqui eu tenho... Deixa eu fazer as contas. 8K mais 2 de Valência. 10K. Consigo finalizar a sua guerra? Não. Assim eu consigo. Eu adoraria fazer pilas. Adoraria. Eu falei, não venho aqui em cima, porque senão vai dar ruim. Eu tenho um regimento aqui pra voltar. E daí tem 2 de Valência. A gente vai pra 10K no máximo. Na real, a batalha aqui do jeito que tá é a melhor batalha a se fazer. Esse cara nem vem comigo. Pessoal, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Só um segundo. Pessoal, só tem um jeito de ganhar essa batalha aqui. Certo? Se eu fizer muita questão, né? Seria basicamente contratando os mercenários aqui. Se eu contratar mais 4 mercenários aqui, eu vou pra 14K. E daí com 14K eu consigo ganhar, eventualmente, as batalhas aqui contra a Tunísia. Fora que meu exército, ele é melhor, né? Ele é mais poderoso do que o exército da Tunísia nesse momento. Agora a questão é, vale a pena? Porque isso seria basicamente pra fazer pillage aqui na capital, pra aumentar em mais um, mais um aqui o desenvolvimento da minha capital. Mas o mais um iria pra 14 de desenvolvimento. Que não é um dev ruim, mas a grande questão é... Eu não acho que vale a pena, pessoal. Seria muito dinheiro. A gente tá fazendo uma grana até... Eu tenho espaço pra isso? Deixa eu ver. Eu não tenho espaço, eu ficaria acima do limite. Tem esse pequeno detalhe. Tá indo pra lá? Tá. Então, talvez, sinceramente, vale a pena finalizar essa guerra aqui. E não adentrar nela mais. Vou pegar aqui War Reparations e grana, basicamente. Vale a pena a gente sair disso aqui. E não continuar nessa guerra aqui. Não sei por que o meu cara não ficaram exilados. Vou botar real. Agora ficaram exilados. Eu venho pra cá e depois pra cá. Beleza, ok. Vambora. E daí, desse cara aqui, eventualmente, eu vou pegar tudo isso aqui. Vou ficar com um pouquinho de expansão agressiva. Daria pra pegar tudo. Na real, dá pra pegar tudo e meio que vale a pena. Muito sincero. Vai dar prestígio, só que eu não vou ganhar quase nada desse prestígio, né? Porque a castela tá aqui comigo. A maior parte do prestígio vai pra castela e a maior parte da grana também. A gente ganha algum dinheiro. Já é alguma coisa. Vou mandar um condicional surrender pra ele. Uh. Com certeza, eu quero todos esses pontos. A verdade do Cato. Uau. Com certeza. Vou pegar a Tec. Vamos pegar a Tec diplomática aqui, que é muito bom. Ok, ok. Falando nisso, pessoal. Eu quero dar o próximo passo, que é melhorar a minha relação com a Áustia, tá? Não sei se a gente vai conseguir ser aliado da Áustia. Provavelmente não vai. Só que eu preciso de mais um inimigo da França do meu lado. E nesse caso aqui, eu só vejo a Áustia. Porque a Inglaterra seria praticamente impossível. Yip. É isso. Voltar com o exército ali. Eu já posso terminar essa guerra aqui, eventualmente, né? Não consigo fabricar claims em você. Ok? Então, deixa eu retornar esse cara aqui. Retornar esse cara aqui, que eu também não consigo fabricar. Bem que do lado aqui, eventualmente, eu consigo, eu acho. Maybe. Vou fazer uma coisa. Quero colocar como interesse. Isso. Isso. Certo. E aqui também. E aqui também. E aqui. E daí eu acho que Valência consegue... Fabricar esses claims aí. Vamos finalizar essa guerra aqui? Eu tô um pouco preocupado em pegar isso aqui tudo pra Valência. Um pouco preocupado, mas eu acho que vai ter que ser. Pra fazer pillage? Ah, pra fazer pillage eu tenho que fazer isso. Ok. Got you. Um belo... Uma bela expansão agressiva aqui, mas tá bom. Fiz o meu diplomata de volta. Diplomata enviado de volta. Vamos simplesmente finalizar essa guerra aqui. Ok. Provar... Cara, Valência vai sofrer muito aqui, fazendo esses cores aí. Mas tá tudo bem. Vamos ver se ele vai começar o quadrador aí. Aí começou. Perfeito. Menos mal, pô. Oh, fuck's sake. O cara ficou... Uma conta dessa... Dessa cis aqui pra... Pro nosso amigo... Castela. Cara, você tem que me dar acesso. Como é que eu vou fazer? Se ele não me der acesso, como é que eu faço com a ação? Tá zoando? Tá zoando, pô. Cancela isso aqui. Justifica aqui. Build Spinal. Perfeito. Será que a gente tá de favores? Tem 12 favores com você. Ou seja, se eu declarar guerra na França, provavelmente você vem comigo. Beleza. Uh, Brittany é aliado da França. Brittany é aliado de Aragão também. Aragão é aliado de Brittany e de Ferrara. Vai saber porquê, né? É aliado. E falando nisso, eu preciso justificar a guerra em você. Então, deixa eu fazer isso aqui. Eu quero essas províncias aqui. Essas províncias agora eu quero pra mim. Guerra aqui contra Aragão vai ser eu contra eles agora. Agora a gente já tem espaço aqui pra brincar. Então... Vou trazer esses caras pra cá. Vem pra cá. Isso aqui pra eles. Tentar... Fazer as devidas cis aqui. Isso aqui costumava dar relação com eles. Vamos ver se ainda dá. Estabilidade. Tô com três, estabilidade. Uau. O que você quer? Porque é 690 soldados. Se a gente coloca de favores, tá bom. Eu faço isso porque meu manpower tá no máximo, né? Então, vale a pena. Deixa eu ter esses favores aí. É, nota real. Não, você me deu favores. Não, 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 não. Nota real. Agora é... Eu pensei que era o contrário, pô. Tá zoando. Bota o Marrocos aqui. A pena. Eu preciso de mais inimigo, mas castela aqui como inimigo não rola, né? Até dá pra brincar contra a castela agora, galera. Nessa posição aqui que a gente tá. Só não acho que vale a pena. Deixa eu... Ah, deu eu nesse... Nesse exército aqui. Não tem porquê, não. Tô sendo feito sigilo. Sou eu que tô tirando, né? Geralmente ele gosta. A gente faz esse tipo de coisa aqui. Pega as escadas pra cá. Até ver aqui na relação com eles. Uh, agora ele me odeia. Hostil em relação a mim. Ele quer muito minhas províncias. Ou seja... Hora de começar a pensar em uma defesa aqui, tá? Talvez, por exemplo, ser aliado de Portugal. Eu vou... Eu não acho que vai ter trust. Que vai salvar a gente aqui. Sinceramente não sei. Vamos pegar esse dinheiro aqui? Talvez. Eu vou parar... Essa justificativa aqui na Espanha... Na França, então. E eu vou... Contratar uma aliança aqui com Portugal. Olha só. É... Eu preciso dessa aliança aqui. Provavelmente... A minha próxima grande guerra é contra a Castela, tá, galera? Provavelmente é. Aqui já muda um pouco as minhas perspectivas. Vou construir Spy Network nele aqui. Mesmo eu tirando isso aqui... Isso não tá sendo o suficiente. Ele não... Ele tá puta. Basicamente. Liberia as províncias dele. Deu mais 25 ali, tá vendo, galera? Só que mesmo assim... Ele tá... Muito bravo. O províncias dele tá em 64. Que coisa. Adoraria ter mais uma boa aliança aqui. Não acho que a gente vai conseguir. Quem são seus inimigos? Inglaterra, é. Inglaterra também é inimigo da França, né? Querendo ou não. Agora, eis a questão. Será que ser aliado da Inglaterra vale a pena? Ainda não. Por enquanto, vamos desse jeito aqui. Por enquanto, vamos desse jeito aqui, pessoal. Talvez esse treinamento aqui nesse lugar não seja o melhor. Vamos fazer aqui no fundo. Se alguém declarar guerra na gente. Ele já tirou o acesso militar. Ele vai vir pra cima de mim, com certeza. Vamos lá. Eu preciso... Deixa eu ver uma coisa. Em teoria... Vamos retornar esse cara aqui mesmo. Vamos pegar pelo menos essa grana aqui dele. Porque assim que ele desfazer a aliança, já era. Ah, existe um mundo onde a gente sobe o trânsito dele pra cinquenta também. E talvez, e somente talvez, ele desiste. De nos atacar. Deixa eu pensar aqui, só um segundo, pessoal. Pessoal, tô pensando aqui, tá? Eu acho que a melhor movimentação é tentar me proteger contra a Castela. Existe uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Que é uma guerra contra... Entre França e Castela. E esse é o momento de eu me aproveitar, tá? E de fato ganhar espaço aqui. Enquanto a gente não consegue fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou... Vamos pegar essa grana aqui de Castela. Acho que essa grana aqui vale a pena. Se eu... Deixa eu olhar uma coisa. Se eu fosse declarar guerra aqui com a Castela, eu iria... Não, porque ele não quer mais ser o meu aliado, tá? Então, Castela realmente não se envolve mais. Então, de fato, vamos pegar essa grana aqui. Cadê? Eu vou pôr Ducatos. Isso aqui é. Então, eu vou pegar 10 sabores e transformar em 15... Em 45 Ducatos. Perfeito. Os 45 Ducatos podem fazer uma baita diferença pra gente. Legal. E... Daí, a outra coisa que eu vou fazer é começar imediatamente... Melhorar a minha relação com a Inglaterra, tá? Porque... Per... Colocando Castela... Eu posso melhorar com a França também. Mas... Aliar com a França vai ser bem mais difícil. A Inglaterra é bem mais fácil. Não diria que é possível. Exatamente. É mais fácil. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Pode continuar no Army Drill. Seria interessante a gente construir mais um soldadinho aqui também. E brolhança. A gente já imaginava isso. Raidel aí, galera. Eu vou colocar Castela como rival. Eu tenho Portugal como amigo. Nesse momento. Eu tenho Portugal como amigo. Seria interessante até garantir um Royal Marriage com eles. Bem importante, eu diria isso. As carry favors aqui eu posso soltar. Eu vou garantir um Royal Marriage com Portugal. Para realmente garantir minha amizade com eles. E neste momento, por exemplo... Existe um mundo onde a gente se alia aqui contra... Com a Inglaterra. Olha com a França. Existe um mundo aqui onde a França começa a... Ser nosso amigo. Faz a diferença para ser muito sencela. Tem que ver quem dos dois vai flopar. Quem vai trocar. Um dos dois provavelmente vai trocar. E aí a gente vai aproveitar essa aliança, sabe? Mas realmente agora... Nosso momento é de lutar contra a Castela. Provavelmente. Guerra complicada. Guerra ofensiva contra a Castela. Vai ser mais complicado ainda. Eu vou aproveitar. Vou colocar... Isso aqui como... Objetivo. Aqui não. Tudo é zona de interesse aqui, né? Ok. Beleza. E vamos começar a justificar guerras aqui contra a Castela. A gente está fazendo uma bela grana. Dinheiro não é exatamente o problema. Na real, eu poderia, inclusive... Contratar esse cara do Twain de Fishes. Eu acho que a gente não faz dinheiro suficiente de trade. Tem mais... Doze do Cato. Alguma coisa assim. Acho que o Improved Relations aqui seria melhor. Tem até o cara do Improved Relations para melhorar essa relação com um pouquinho mais rápido. Castela o quê? Tirou o meu direito de acesso. Ok. Operado. O grande problema aqui contra a Castela é que eles têm controle de acesso naval muito maior do que o meu. Esse é o grande problema. Alguém flipou? Não. Ainda não flipou ninguém. 69. Quase. Agora, né? O Improvedores aqui tem 35. Cara, existe um mundo onde você é meu amigo. Existe. Existe um mundo onde você aceita essa aliança aqui. Existe sim. Vou continuar fazendo isso. Melhorando a relação contra você. E me preparando para uma guerra contra... Oh, é verdade. Ainda tem isso aqui, né? Ainda tem esse Take Capital e Barcelona aqui. E transforma você em uma Personal Union. Paragão. Tenho esquecido completamente isso. Ainda tem isso. Marrocos me anunciou como rival. Esperado. Marrocos. Eu acho que Marrocos vai ser amigo. Vai ser aliado aqui de Castela num futuro próximo, tá? Realmente não acho. Por enquanto, tá tranquilo. Ok. Take. Beleza. No próximo episódio, a gente vai decidir qual ideia que a gente vai pegar. Agora eu tenho uma ideia definida, pessoal. Eu acho que nada muda a minha cabeça aqui do que eu vou pegar, tá? Acho que realmente não muda. Dada a situação aqui... O grupo de ideias tem que ser esse, tá certo? Enfim, vocês vão ver depois. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.